E aí pessoal, tudo bem com vocês? Marcão do canal Bora Voar! Vamos fazer mais um voozinho FPV aqui em Sorocaba. É, eu fui convidado para um final de semana na chácara de um grande amigo nosso, o Robertão. É, ele tem uma chácara maravilhosa aqui em Sorocaba, onde um monte de gente, um monte de amigos se reuniu para fazer voo de helicóptero, aviãozinho, asinha, drone, enfim. Foi muito bom o final de semana. Aproveitei para fazer essas imagens para vocês, tá? Estamos perto da Castelo Branco, então eu estou saindo da chácara dele agora e voando em direção à rodovia Castelo Branco. Por que eu estou fazendo esse voo? Eu sei que logo depois de atravessarmos a rodovia, teremos a fábrica da Toyota e é lá que eu quero chegar e fazer um voozinho FPV bem legal para vocês, tá bom? Aproveitando, eu queria agradecer a vocês por terem me dado a oportunidade de estar com mil inscritos no meu canal. É muito top isso e quem tem um canal no YouTube sabe o quanto é difícil chegar nessa numeração. Para comemorar isso, brevemente, eu vou soltear um drone Telo para todos vocês. Fiquem ligados que logo, logo eu vou colocar um vídeo no ar para falar para vocês como participar, beleza? Vamos começar nosso voo? Deixa eu olhar o que tem aqui do lado. Eu achei que era um rio aqui, juro para você que eu achei que era um rio, mas não é não. É mais mato. Olha só, olha o barulho das motos passando aqui na rodovia. Incrível, né? Bom, vamos chegar um pouquinho mais perto daqui. Vamos atravessar aqui a rodovia agora. Vamos atravessar a rodovia. O que é isso aqui? É um retorno. Olha que legal esse retorno, hein? Olha que bonito, que legal. Parece que tem um buraco ali no meio, mas tudo bem, vamos embora. Vamos tentar. Chegamos, gente. Chegamos aqui na fábrica da Toyota. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho desta fábrica. É inacreditável a quantidade de carros que eu estou vendo ali no cantinho esquerdo, hein? Vamos entrar por aqui, pela portaria P4. É por aqui que nós vamos entrar e nós vamos sair, né? Nós vamos entrar sem ser anunciado, sem ser avisado, sem nada. Nós, na realidade, estamos quase que invadindo, né? Mas, assim, é por cima, não é nenhum problema e temos autorização de voo para isso. Enfim, nossa, eles estão em obra aqui, né? Primeira vez que eu estou entrando aqui na fábrica da Toyota, eu estou vendo que tem uma obra aqui. Já devem estar expandindo, na realidade, né? A área de estacionamento dos carros ali, né? Vamos dar uma voltinha por aqui para ver como é que é aqui dentro dessa fábrica. É, está ventando muito hoje, gente. Hoje está um vento absurdo, tá? Está dando até um pouquinho de medo de voar com drone, porque, na realidade, a gente está perdendo um pouco de sinal também. Enfim, e nós estamos um pouquinho longe, né? Cerca de 1,8 km de onde nós decolamos. Mas, enfim, vamos continuar aqui um pouquinho. Vamos ver. O que é isso? Parece que tem gente trabalhando. Sábado, 5h30 da tarde, final do dia, tem gente saindo da fábrica. Será que é isso? É funcionário do escritório ou da fábrica? Como é que nós vamos saber, né? Olha só, gente, olha as árvores. Olha como é que estão as árvores. Está vendo como está ventando muito? Mas a gente vai tentar, né? Drone voa, né? Como diz o nosso mestre, drone voa. Olha o povo aí saindo, né? Com certeza são trabalhadores da fábrica saindo, né? Vamos olhar por aqui. Deixa eu olhar. Gente do céu, como eu estou perdendo o sinal. Mas, enfim, vamos tentar. Olha aqui, aquele deve ser o estacionamento dos funcionários, né? Até porque tem outros carros que não são da Toyota, né? Estou vendo ali, parece que estou vendo Voyage. Enfim, mas olha só a imensidão que é isso, gente. Ó, de novo falando do vento. Olha esse toldo aí da fábrica, olha só. Olha como ele está ventando, como está ventando, como ele balança, feito um louco, né? Mas não vai impedir da gente tentar continuar esse vídeo. Aqui a gente deve ter uma recepção, né? Porque se você olhar esse imenso corredor aqui, coberto para os funcionários, né? Deve ser aqui a entrada do escritório, né? Na realidade, central da Toyota, né? Agora, olha só, gente. Olha o que é de carro fabricado. Se isso já está vendido, não está vendido, não dá para ter ideia. Mas que tem muito carro aqui, tem. O mais inacreditável, é que eu estou olhando aqui, pelo que eu estou observando, esses carros aqui parecem que ficam descobertos, né? Quer dizer, acaba de ser fabricado, já fica aqui numa área descoberta ao tempo, né? Ao relento, né? Toma chuva, toma sol, os carros estão aqui, né? E quando chegam nas nossas mãos, esses carros novos, eles vêm novinho, estalando. Engraçado, como é que eles fazem isso, né? Mas agora, voltando a falar daquela obra que eu falei no comecinho. Olha só, acho que eles estão expandindo essa área do estacionamento aqui dentro da fábrica, né? Pelo menos é o que parece, né? Vamos ver, tem gente ali, ó. Tem gente trabalhando ainda, ó. De novo, sabadão, cinco e meia da tarde, final do dia, tem gente trabalhando aqui na Toyota ainda. Já vimos gente saindo do escritório e agora vamos ver aqui. Gente, tem gente aqui na obra trabalhando, olha isso. Deixa eu chegar uma espetinha aqui com a drone, tem que chegar devagar, até para não chamar atenção, né? Até porque a gente entrou aqui sem licença, né? Sem pedir licença, né? Licença de voo a gente tem, sem pedir licença. Vamos ver, parece que tem... Olha, o cara está dentro da perua aqui. Ele deve estar ou mexendo no celular ou pegando algum ferramental, alguma coisa ele está fazendo que eu acho que ele nem viu a gente. Eu se viu, não deu nem bola, né? Parece que ele deu uma olhadinha para a gente, sim. Acho que já viu, sim. Agora vamos ali, olha lá. Olha as máquinas ali funcionando a todo vapor. Como eu falei para vocês, cinco e meia da tarde num sábado, o pessoal trabalhando a todo vapor. Olha lá as máquinas. Vamos tentar chegar pertinho dessas máquinas aqui. Vamos ver o asfalto que eles estão fazendo. Esse asfalto que eles estão fazendo dentro da fábrica me parece ser um pouco diferente das ruas, né? Parece que tem uma durabilidade maior, né? Parece que o material é um pouco diferenciado, né? Também não deve ser feito nas coxas, né? É tudo muito bem feito, né? Se você olhar na parte direita aqui onde estão os carros estacionados, fabricados, você vê que é muito lisinho, né? O asfalto, né? Vamos chegar pertinho aqui do trator aqui, só para ver se a gente consegue pegar. Tem uns homens aqui do lado direito aqui trabalhando. Um já olhou para o drone, mas está tudo certo. Vamos chegar pertinho dessa máquina aqui. Essa máquina, acho que ela está espalhando, né? Um pouquinho do asfalto, né? Olha só, gente. Eu não tinha visto isso. Eu achei que os carros ficavam descobertos. Mas olha só. Não tem, não. Tem uma coberta transparente em cima dos carros. Olha que legal. Ah, não. Aqui não. Nessa outra área, não. Me parece que aqui são os carros um pouco mais simples, né? Aqui são os carros mais simples. Então eles ficam descobertos. E o outro, os carros mais luxuosos, eles têm um pouquinho mais de cuidado, né? Bom, vamos sair agora. Mas antes de sair... Olha o cara na comba ali embaixo, tá vendo? Deixa eu só tentar dar mais uma passadinha aqui perto dessas máquinas. Eu quero ver se eu vejo mais alguém aqui. Ele deve estar no final do expediente também, né? Estão trabalhando, mas já deve estar todo mundo indo embora, né? Olha só. Caminhões. Olha só. Concreto. Será que aquele cara da comba está por aqui ainda? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu só não quero chegar muito perto, né? Olha só. Dois banheiros químicos ali embaixo. Não. Está atrapalhando demais eles aqui, né? Vamos voltar lá para a nossa chacrazinha, né? E para encher o saco deles aqui. Até porque olha como está o vento, né? Eu estou perdendo muito sinal também. Aí a gente fica um pouquinho cismado também, né? Com o próprio drone, né? Mas vamos tentar sair aqui pela portaria. Vamos ver se tem alguém trabalhando aqui na portaria. Tem uma moto parada ali que deve estar pedindo autorização para entrar. É, nego. Se tivesse entrado com o drone, não precisava disso, está vendo? Entrava direto, né? Assim como a gente fez, né? Mas enfim, aqui vocês conheceram um pouquinho só da fábrica da Toyota, tá? Olha só, olha o fio de alta tensão. Quase que eu vou de frente para ele. Mas enfim, fábrica da Toyota, portaria P4. Foi por aqui que nós entramos e por aqui nós estamos saindo. Tá? Foi bem legal isso. Vamos voltar agora lá para a nossa chácara? Vamos atravessar aqui a castelo? Deixa eu só subir um pouquinho aqui antes que eu bata nesses fios, né? Bom, vamos indo devagarzinho. Passar em cima da castelo branco, né? Não atravessar sem olhar também é meio complicado, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Estou com uma vontade de olhar para o ladinho esquerdo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha de uma viradinha rápida aqui. Só para ter uma visão assim periférica, periférica, perdão, da castelo branco. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha lá, tem uma passarela ali que acho que deve ser para os funcionários da própria Toyota, né? Olha lá, gente. Olha que imagem sensacional. Olha o caminhão. Olha o tamanho dessa carreta, gente. Ó, ó, ó. Passou por nós, ó. Um contêiner bem grande, hein? Bom, vamos atravessar de novo. Vamos olhar para o outro lado. Deixa eu chegar por aqui devagarzinho, devagarzinho, para não espantar ninguém, para não assustar ninguém e para não colocar ninguém em risco, né? Vamos indo. Mais uma carreta. Vamos atravessar aqui logo depois dessa carreta. A gente atravessa. Isso. Beleza demais. Aquela lá era uma carreta dupla, né? Carregando dois contêineres. Enfim, vamos nos embrear de novo aqui pelo meio do mato. Vamos entrar mais uma vez por aqui. Passar. Gente do céu, que ventania. Acho que melhor eu voltar mesmo lá para a chácara, né? Medo de perder esse drone aqui. Está absurdo, viu, gente? O sinal agora começou a melhorar um pouco, mas também eu estou bem mais alto, né? Bom, eu estou avistando de longe a chácara do ano que a gente saiu, né? Mas vamos chegando um pouquinho mais perto da casa. Olha os cucurúteos aqui, ó. Agora eu já sei que não são cupizeiros, né? São cucurúteos, né? De acordo com o tio Van Zan, né? São cucurúteos. Bom, vamos chegando um pouquinho mais perto do meio do mato aqui. Eu queria ver se eu descesse um pouquinho aqui. Se eu ia ver alguma coisa mais interessante, mas pelo jeito é melhor voltar mesmo. Já está no final do dia mesmo. Acho que eu vou voltar. Opa, espera aí, espera aí. Tem alguma coisa ali do lado direito da tela. Olha lá. Umas coisinhas, uns pontinhos brancos. O que é aquilo ali? Ah, são boizinhos. Tem gado ali, gente. Ah, não. Eu vou lá. Antes de chegar na casa, eu vou dar uma passadinha por lá. Ah, vamos ver. Um dos meus bichinhos. Nossa, olha o que tem de cucurúteo aqui no chão, hein? Olha o que tem de cucurúteo, gente. Será que eu consigo me aproximar bem deles? Será que eu vou espantar? Os boizinhos aí. Vamos ver. Que tipo de boi deve ser esse, hein? Boi, vaca, o que é isso? Vamos ver de pertinho. Vamos chegar bem pertinho. Tem que tomar cuidado aqui com esses galhinhos aqui, né? Eu tenho que descer, mas ficar esperto com esses galhinhos. Tem uns galhos grandes aqui nesse chão, nesse pasto, né? Nesse imenso pasto. Aliás, olha o que tem de boi em volta, hein? É, é boi sim, gente. É boi mesmo, olha lá. Eles têm um calombo nas costas, né? Vamos chegar mais pertinho pra ver se é boi mesmo. É boi sim, olha lá. Olha os boizinhos, ó. Olha, olha. Já olharam pra gente, ó. Já olharam pro drone, ó. Ó, ó. Um já parou, já ficou encarado. Olha o outro encarou também, ó. Olha que engraçado, hein? Eu também tô bem pertinho deles, né? Olha a sombra do drone ali embaixo, ó. Olha só. Tão encarando mesmo, hein? Que raça deve ser esses bois, hein? Nelore? Zebu? Não, Zebu não deve ser. Deve ser Nelore mesmo. Se alguém souber, dá um toque aqui no vídeo, por favor. Olha só, gente. Vamos chegar pertinho deles, olha. Não tô vendo nenhuma vaquinha, hein? Só tô vendo boi aqui, hein? Nossa, é tudo boi mesmo, ó. Olha. Chegar pertinho deles aqui, sem espantar muito eles, né? Opa, mais um olhou pra gente aqui. Acho que eles olham e falam assim, o que é isso, né? Que coisa é essa, né? Mas, ó, tão meio encarando assim, mas curioso, né? Mais um olhou. É que eu tô muito perto deles, né? Deixa eu ver se não tem nenhum aqui atrás, aqui da gente, né? Porque eu tô me embraiando no meio deles aqui, descendo muito aqui. Tô vendo se tem algum atrás de mim aqui. De repente bate no drone, já pensou? Olha a ventania que tá, gente. Olha só. Olha, mais um aqui, ó. Ah, esse eu vou chegar pertinho. Esse eu vou encher o saco. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse eu vou encher teu saco. Vem aqui, bem pertinho dele. Claro que eu não vou descer muito, mas... Ah, vem cá. Ó, esse daqui tá me encarando com vontade, hein? Esse tá encarando com vontade mesmo, ó. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto dele aqui. Nossa, ele não tem medo do drone, não. Deve estar acostumado, né? Tanta gente já voa por aqui, né? Ah, ele deu um passinho pra trás, né? Ah, tadinha do bichinho. Vai no estanto espantar ele. Não, deixa eu voltar. Vai. Vamos embora daqui porque a gente quis só chegar perto pra ver bem de pertinho eles, mas não vamos encher o saco dos bichinhos nem assustar eles, não, tá? Mas olha que lugar lindo, gente. Que lugar top pra voar. Muito show de bola. Vamos voltar agora, passando de novo perto desses cucurutiozinhos aqui, né? Tem uma arvorezinha aqui no meio. Tem que tomar cuidado pra não bater o pezinho do drone. E voltando lá pra chácara do Robertão, um grande amigo nosso. Robertão, valeu mesmo. Esse final de semana foi muito top. Muito top mesmo, tá? Logo, logo, Robertão, vou colocar teu vídeo, tá? O vídeo que você tá voando, aquele teu aviãozinho, tá? Fica tranquilo que eu vou colocar no ar. Olha lá, vamos chegar. Aqui a gente já tá vendo o local onde a gente passou o final de semana. Aqui em Sorocaba. Olha isso, que legal, gente. Olha, tem dois cavalinhos ali embaixo. Aliás, aqui tem um galo, gente, que eu nunca vi. Um galo do tamanho de um peru, cara. Gigante o galo. A próxima vez eu vou filmar esse galo de perto e vou mostrar pra vocês. Eu nunca tinha visto coisa igual. Uma caixa d'água aqui embaixo. Olha lá. Dois galos, ó, acho que eu andando ali, ó. Ou é um galo e uma galinha ali embaixo, ó. No canto esquerdo de baixo. Colocamos uma biruta aqui pra ver como tá o vento. E o vento arrasando aqui, hein? Mas vamos parar já, né? Já fizemos um voozinho gostoso, top. Vou chegar perto da casa, já se despedir do pessoal. E olha só quem tá aqui, ó. A turma ainda tá o resto da turma aqui, né? O pessoal foi embora, mas sempre os últimos ficam. Eu, o Evandro, o mestre Vanzan, todo mundo ali. Um amigo do meu lado aqui, cheirando o meu cangote, né? Acho que ele gostou, né? Pelo jeito, né? Ele ficou o tempo inteiro acompanhando o meu voo. Mas foi top. Legal que ele tava conversando bastante comigo aqui e me ajudando bastante no voo, na direção do voo. Eu não conhecia nada por aqui, ele conhece bem. Top. Valeu, amigo. Um puta abraço pra você. Gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Não esquece de se inscrever no canal. Dá um likezinho. E não se esquece. Se liga que logo, logo, sorteio de um Drone Telo pra vocês. Tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.